Esse é um vídeo que eu não gostaria de estar fazendo, mas tá engasgado aqui, família. Tá engasgado aqui, eu quero saber se tu vai concordar comigo. Tô falando do ataque à creche e as crianças que morreram. Tem uma coisa que eu não consigo entender. Esse sujeito esfaqueou o padrasto e tava solto. Esse sujeito esfaqueou o cachorro e tava solto. Foi preso três vezes, ele fez tudo isso e continuou solto. E isso eu não consigo entender até agora. Um sujeito desse é um pisca-alerta, é um alarme, que a qualquer momento vai dar ruim. E se a gente pensar que no Brasil o sujeito comete crime atrás de crime, é condenado por 500 anos e só cumpre 6, 7, 8 anos e depois é liberado, a sensação de impunidade reina. E agora tão dizendo ainda que ele teve um surto psicótico. Só que tem uma coisa que eu não consigo entender. Eu nunca vi um bandido ter surto psicótico, atacar uma delegacia, atacar a polícia militar. É sempre atacam os inocentes. E eu vou dizer mais. Quando me perguntam por que que eu gosto tanto de cachorro, eu olho uma situação e penso, o ser humano infelizmente é capaz de tudo. E isso reforça mais ainda a minha opinião que uma pessoa que maltrata animal é um prenúncio que pode sim fazer com o ser humano a mesma coisa. Olha esse sujeito, esfaqueou um cachorro. E os sentimentos, a família, só quem é pai, quem é mãe sabe a dor que essas pessoas estão sentindo. Pra finalizar o nosso vídeo, a impressão minha ou o Brasil tá copiando o que há de pior nos Estados Unidos? Era o que me faltava. Que Deus abençoe o Brasil.